O que é um pathway? Pathway é um curso de idiomas que vai te levar a uma passagem, eles chamam uma passagem, para um curso de nível profissionalizante, colegial, tá? Os colleges no Canadá, eles exigem que você ateste, que você prove que você tem a proficiência no idioma que você vai cursar, seja inglês ou francês, né? Então, junto com a documentação, você tem que mandar a prova de idioma, então, passaporte, seu histórico escolar e outras informações e documentos que eles pedem, você tem que entrar com esse teste para dizer, atesto que eu tenho o nível. E a escola, ela usa essa tabela desses testes de proficiência para dizer qual nível você precisa, então, olha, tem que ter um IELTS 5, um IELTS 6, um B2 no francês, elas já dão a equivalência nessa tabela. E aí, você vai lá, tira o teste, vem e fala, tá aqui, eu tenho a testação de que eu tenho esse nível. E aí, você entrega o teste de proficiência e a escola faz o seu processo de admissão. Mas nem todo mundo tem esse teste de proficiência, nem todo mundo tem o nível, né? Nem todo mundo consegue tirar nesse teste o nível que a escola pede. Muita gente fica nervosa quando fica de frente com um teste, né? Imagina, você tem um tempo para fazer, enfim, tem uma pressãozinha ali, eu tenho que tirar aquela nota, nem todo mundo se dá bem com isso. Então, o que as escolas fizeram, né? Ou o que o mercado hoje educacional pratica? Eu tenho um nível, a escola X fala que eu tenho que ter um nível 6 na escala de 0 a 10 da proficiência de idioma, do inglês ou do francês. Existem acordos comerciais entre o college e a escola de línguas para que o college ateste que aquela escola específica de idiomas, que fechou a parceria com eles, tem uma qualidade tal qual um aluno que realizar o curso e chegar no nível 6 daquela instituição, ele estará apto a iniciar o college, né? Usando aquele diploma como prova de proficiência. Não precisando este aluno ir tirar um IELTS ou prestar esse teste de proficiência. Então, André, eu sou nível 4, fiz o teste, sou nível 4 na escola Y, estudei mais 8 semanas, alcancei o nível 6, é o nível que o meu college está pedindo, eu vou usar essa comprovante para mostrar para o college de que eu tenho o nível que eles pedem, tá? Então, esse curso, ele foi dado o nome de Pathway, né? Passagem para o college, eu que falo assim dessa forma, passagem para o college, tá? Mas o Pathway seria isso, ele vai te fazer alcançar o nível, o requisito mínimo do idioma para aquele college que você escolheu. Não são todas as escolas que têm parcerias com todos os colleges. Então, você precisa saber qual é o teu college, qual é o curso, para a gente saber qual o nível daquelas escolas, aí existe uma lista de escolas de idiomas cadastradas e vinculadas àquele college, para você poder escolher qual o Pathway você vai estar fazendo, tá? Então, esse, isso é o Pathway. Qual a diferença do Pathway para um curso normal? Nenhuma. Eles são cursos de idiomas iguais. A questão que o Pathway, você já vai alcançar um nível mais avançado, você já vai estar num nível, pelo menos, intermediário, intermediário avançado, onde você vai ter atividades que vão te ajudar na entrada para o seu curso ali que você vai estar fazendo. Mas não é nada específico para, você não vai, ah, vou fazer medicina. Você não vai ter nada no Pathway sobre medicina. Não é isso. Eles vão te dar uma base boa de idioma para que você possa seguir o seu programa de isso.